Anderson Mendes Silva e Ione Nogueira Pinheiro É de livre e espontânea vontade que aceitam se receber como marido e mulher? Sim A CIDADE NO BRASIL Em passe da manifestação de vontade que ambos declararam ter ante mim de se receberem como marido e mulher em nome da lei, eu os declaro casados. Obrigada.